Rafael Kessler, a igreja participa da alegria em você e nos recebe de coração, assim como a vossos pais, parentes, amigos, desde o dia em que diante de Deus, vosso Pai, vocês vão quismar em vocês uma aliança para todas. Que o Senhor vos ouça neste dia de muita felicidade e vos mande o auxílio celeste e assim vos conceda por muito tempo. E vos conceda muitas graças segundo o vosso coração e vos realize em todas as suas notas tiras. Olha o que chegou. Ai, que lindo. É, 14 anos, 14 rosas. Eu não vejo a hora de te encontrar no buquê com 50. Jogo de canudos e estericões. Conhece bem a noiva. Agora a festa começou. Agora sim. Se sirvam. Jogo de canudos e estes aqui para ouvir-vos em matrimônio. Por isso, eu vos pergunto, perante a comunidade, a igreja, é de livre e espontânea vontade de fazer-se? Sim. Sim. Tom. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto